Olá minha gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito de SketchUp para Paisagismo. Como vocês viram aqui, o cenário mudou um pouquinho, né? Dei um jeito de trazer o maquinário para cá para gravar essa aula para vocês. Eu tive que deixar aqui a janela toda aberta para entrar uma iluminação legal. Então eu peço desculpa se entrar muito ruído, tá? Às vezes passa caminhão aqui, às vezes tem um pessoal cortando uma grama. Tem uns passarinhos que é gostoso de ouvir, mas de vez em quando tem um barulho que meio que dá uma atrapalhada. Se ficar um barulho muito alto, eu dou uma pausa, tá? Eu edito no vídeo, regravo aí a parte para não atrapalhar também a concentração de vocês. Gente, eu não quero que fique muito repetitivo, mas se você está assistindo essa aula e ainda não está no nosso grupo de Paisagismo como SketchUp, entra lá, porque lá eu tiro dúvidas, a gente está criando uma comunidade muito legal. Daqui a pouco vai ter gente postando as imagens aí que está conseguindo fazer, vou dar dicas, conselhos e tudo mais. Quem não entrou ainda, pode digitar lá no Facebook Paisagismo com SketchUp. Entra lá, Paisagismo com SketchUp, professor Ronaldo Luíde. Então pode pedir para entrar aí que eu aceito todo mundo que quer estudar. E também, para quem ainda não curte a minha página, pode entrar lá no Facebook, professor Ronaldo Luíde. Entra aqui a minha página. E todos os arquivos de aula eu vou deixar lá. Plugins que a gente vai baixar. É só vir aqui nas fotos, vocês vão ver que tem um álbum lá, arquivos de aula do curso gratuito de Paisagismo com SketchUp. Aí entra lá, vocês vão ver que tem todas as fotinhos aí, as imagens do nosso curso. A gente vai usar, por exemplo, aqui, uma que a gente vai usar hoje, é um plugin que chama-se 1001 Bit. Aí tem um link para baixar e tudo mais. O outro arquivo que a gente vai usar é esse daqui, que ele tem a medida aí do telhado que a gente vai fazer e tudo mais. Tá bom? Então, não esquece de curtir para ficar por dentro também de tudo que eu postar sobre paisagismo digital, interiores, arquitetura e muitas coisas legais que vão vir por aí. Na aula passada, nós fizemos aqui essa casa, tá? Nós fizemos aqui, levantamos as paredes, colocamos lá portas e janelas, tá? Eu ensinei como fazer isso de duas formas. Nessa aula, nós vamos fazer o quê, então? Eu vou ensinar para vocês como fazer alguns tipos de telhados. Esse aqui é um deles que a gente vai fazer, que é uma espécie de platibanda, né? Que é essa daqui que fica escondido um telhadinho aqui dentro. Onde a gente tem esse patamar aqui de passagem também, ó. Tá? Uma coberturinha. E também vou ensinar aqui vocês como fazer esse tipo aqui de pergolado. Também vou ensinar como pegar blocos aí de portas e janelas. E mesmo que a gente tenha espaços aí de portas e janelas diferentes do que a porta ou janela que a gente pega na internet, dá para a gente achatar, dar uma esticadinha. Para colocar aí nesses vãos que a gente criou. Então, eu vou mostrar para vocês também como fazer isso de uma forma muito simples. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aquela abertura aqui, ó. Para a gente poder fazer aquele fechamento de vidro, tá? E para a gente fazer esse fechamento de vidro, a gente tem que lembrar o quê? Que nós criamos um grupo dessa casa no final da aula. E para eu conseguir fazer qualquer alteração em um grupo, eu tenho que dar dois cliques, tá? Muita gente esquece que tem que dar esses dois cliques. E aí, acaba fazendo o seguinte, ó. Vou fazer lá, por exemplo, as marcações aqui, ó. De 0,15. 0,15. 0,15. 0,15. O que aconteceu foi que eu criei um bloquinho lá, ó. No mesmo lugar onde estava a minha parede. Então, se isso acontecer com você, você tentar furar e ver que ela não furou, provavelmente você esqueceu de dar os dois cliques no seu grupo para poder entrar dentro dele e poder furar ele. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui tudo isso aqui que eu fiz aqui na setinha, ó. Tá bom? Voltando aí. Deixa eu voltar essas guias também. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos lá dar dois cliques. E a partir do momento que nós damos dois cliques, vocês vão ver que tudo que está fora do meu grupo fica meio opaco, né? Meio acinzentado. E a minha casa ali, ela vai ficar contornadinha aí por esses pontilhados, ó. Então, quer dizer o que? Que eu tenho acesso agora a modificar esse meu grupo das paredes. Então, eu vou lá com a fita métrica, né? 0,15. Puxo uma aqui de baixo também com 0,15. Puxo uma daqui de cima também com 0,15. Puxo uma daqui para cá com 0,15. E nesse espaço interno, eu posso ou contornar com linhas, ou pegar aqui a ferramenta retângulo e dar um cliquezinho aqui. E um clique aqui na diagonal de baixo, ó. Ele já vai fechar, né? Essa parte toda para mim. E separar essa parede, ó, em dois pedaços. E esse pedaço aqui eu consigo empurrar até o final da espessura da minha parede. Até um pontinho de referência aqui do final. Quando eu clicar, vocês vão ver que ele furou. Outra coisa que a gente tem que fazer é clicar fora de tudo para sair do grupo dessa minha casa, ó. Vejam que eu ainda estou dentro do grupo dela, porque tudo que está fora está meio opaco. Eu tenho que pegar a setinha de seleção e dar dois cliques fora. Vocês vão ver que eu vou sair desse acesso do meu grupo, eu vou sair dele. Então, não esqueça, se você está dentro do grupo lá, tudo que está fora está opaco. Para trabalhar em outra coisa que não sejam essas paredes, né? Para trabalhar do lado de fora, você tem que dar dois cliques fora para sair do grupo das paredes, tá? Senão, sem querer, você vai acabar desenhando coisas grudadas na sua parede. Então, o ideal... Entrou, fez a alteração que você queria, clica duas vezes fora para poder continuar desenhando fora da sua casa e tudo mais. Gente, como é que a gente faz para pegar as portas e janelas e colocar aí nesses espaços que a gente determinou? Vamos lá em janela, 3D Warehouse. E se por acaso você está usando o 3D Warehouse aí pela primeira vez, ele vai aparecer um monte de coisa escrita. E ele vai ter lá, eu aceito os termos de uso para poder baixar os arquivos. E dá um cliquezinho lá. De vez em quando, esse 3D Warehouse, ele dá algum problema quando você está sem acesso à internet. Ou se você está usando o SketchUp Pirata. Já vi, algum SketchUp Pirata dá alguns problemas com isso também. Então, se acontecer algum problema aí que você for tentar baixar e não conseguir, posta aí o que está acontecendo que eu digo para você como resolver esse problema, tá bom? Então, aqui eu vou digitar, por exemplo, porta. E vão ter várias portas ali. Eu posso digitar porta rústica, enfim, porta branca, porta combatente, enfim. Tem várias formas de você pesquisar. E aí, dentre elas, você pode escolher qual você quer. Por exemplo, ó, eu gostei dessa daqui. Então, eu vou dar um clique nela, vou vir aqui em baixar. E se eu clicar em sim, eu vou baixar direto para o meu SketchUp. Se eu colocar não, ele vai me dar a opção de salvar no meu computador, tá? Por exemplo, eu vou escolher aqui minha área de trabalho. Vou criar uma pasta chamada portas e janelas. E vou salvar aqui dentro dessa pastinha que eu acabei de criar. Legal. Vou fechar aqui 3D Warehouse. Como é que faz para eu colocar essa porta aqui? Sempre que eu vou trazer um objeto que eu salvei em uma pasta do meu computador, eu costumo aproximar bem, ó, da parte onde eu vou colocar, tá? Fica muito mais prático depois para encaixar quando o meu objeto está próximo ali da onde eu quero colocar. Então, vamos lá em arquivo, importar, vou lá na pasta que eu criei, ó, portas e janelas, escolho. Se por acaso não aparecer o arquivo ali para você selecionar, você vai ter que vir nessa opção, ó, e deixar aqui, ó, arquivos do SketchUp. Se você tiver, por exemplo, aqui em arquivos do AutoCAD, só vai aparecer nessa pasta o que for de AutoCAD. Ou, por exemplo, se você tiver aqui, ó, todos os tipos de imagens compatíveis, ele só vai aparecer apenas as imagens que você tem dentro dessa pasta. Então, nós temos que deixar aqui, ó, em arquivos do SketchUp e importar. E uma vez que a gente faz isso, ele fica grudado ali na ferramenta mover, tá? Vou deixar ele aqui do lado, nunca tente encaixar de primeira, tá? Então, você deixa a porta ali do lado, pertinho de onde você vai colocar. Depois disso, a gente tem que girar essa porta para encaixá-la no lugar certinho, né? Como é que a gente faz para girar? Existem duas formas de girar. Uma delas é com esta ferramenta, que é a ferramenta Rotar, né? E a outra é com a ferramenta Mover. Aí o pessoal fala assim, mas como assim? A ferramenta Mover também gira? Gira. A ferramenta Mover é uma das mais práticas para a gente conseguir girar as coisas. Vou mostrar para vocês como ela funciona. Então, eu clico lá. Quando eu passar o mouse em cima do meu objeto, vocês vão ver que tem um sinaizinho de mais vermelho, ó. Aqui, como essa textura está marronzinho, não fica tão fácil de enxergar, ó. Mas vocês vão ver que tem um sinaizinho de mais vermelho. Se eu clicar, eu consigo girar o meu objeto, ó. Através desses sinaizinhos de mais vermelho. E vejam que eu estou com a ferramenta Mover, ó. Tá? Geralmente, eu venho em cima, tá? Porque aqui eu vou escolher o eixo que é o eixo que a gente usa mais, né? Que é o eixo de girar nesse sentido, olha. Eu vou mostrar algumas peculiaridades dessa ferramenta, ó. Vou fazer aqui para vocês do lado um retângulozinho. E vou puxar ele, tá? Vou criar aqui um grupinho dele. Quando eu pegar a ferramenta Mover e passar em cima dele, vocês vão ver que tem sinaizinho de mais, né? Lembre-se que por cima, a gente gira, geralmente, muito mais coisas, assim. Portas, janelas, enfim, cadeiras. Porque se a gente vir nos lados, a gente vai acabar girando, ó, em outro eixo, tá? Ou esse eixo, ou se eu vier nesse lado aqui, vou acabar girando nesse eixo, tá? Também pode usar. Mas o que a gente usa mais é aqui, girando as coisas por cima. Se eu vou com o mouse bem em cima aqui, ó. Você vai ver que ele vai travando, ó. O mouse bem em cima desses risquinhos aqui, ó. Ele vai travando ali nas medidas para mim, tá? Se eu quiser, eu posso vir aqui em Janela e em Informações do Modelo. Eu consigo vir aqui nas Unidades e marcar aqui para que esses risquinhos apareçam só de 45 e 45 graus. E aí eu fecho ele aqui. E quando eu pegar a ferramenta mover, olha, e der um cliquezinho ali, vocês vão ver que a quantidade de risquinhos dessa régua agora só está ali de 45 e 45 graus, tá? Para ficar um pouquinho mais prático da gente girar, tá bom? Quando se gira com a ferramenta mover, é chato colocar medidas, assim, 90 graus. Porque se eu pegar aqui, por exemplo, ó, e digitar 90, Enter, ele virou 90 graus. Mas se eu pegar de novo e digitar 90, Enter, ele não soma para girar mais 90 graus. É como se ele tivesse virado e agora ele está na posição 90 graus. Então não é legal você ficar digitando medidas com essa ferramenta, tá bom? Com a ferramenta Rotar, que é essa daqui, ó. Essa sim a gente costuma digitar sempre a medida que a gente quer girar. Então, de preferência é para levar em cima desses risquinhos, tá? Que se torna um pouco mais prático. Vamos voltar aqui para a nossa porta. Eu clico lá nela, pego a ferramenta mover, clico em um sinalzinho de mais de cima, que é o eixo que a gente usa mais, e giro lá, ó, para onde eu quiser, ali sempre travando nos risquinhos da minha régua. Uma vez que eu virei, eu posso pegar e encaixar essa porta aqui nesse espaço que eu tenho. Só que se eu clicar em qualquer lugar dessa porta com a ferramenta mover, ó, eu não vou saber se eu estou encaixando certinho, ó. É super difícil de você encaixar as coisas sem você clicar em quinas. Então o que a gente faz? Dou um cliquezinho com mover em uma quina e levo até a quina correspondente, olha. Então assim se torna muito mais prático para a gente encaixar as coisas, tá? Lembrando, se a sua porta está muito distante, olha, se você não deixou a sua porta perto, é super difícil de você clicar em uma quininha e levar para o lugar certo, ó. Ele não entende onde você quer levar. Então dê preferência de deixar a sua porta próxima de onde você vai colocar, e depois escolher o ponto certinho que você vai clicar para encaixar na quina ali, por exemplo. Tá bom? Quando você está mais perto, se torna muito mais fácil de encaixar objetos. Essa porta aí, magicamente, tem a mesma medida do espaço que eu deixei, mas isso é muito difícil de acontecer, tá? Geralmente a porta ou é maior ou menor. Então eu vou simular aqui, por exemplo, uma porta maior, como que a gente faria para encaixá-la aí e deixar do mesmo tamanho. Deixa eu dar uma esticadinha aqui com a ferramenta escala. Então vamos supor que a porta fosse assim, ó, gigantesca. Eu encaixaria ela lá, né, no cantinho, e eu poderia ver o quê? Que essa porta, ela está ali, ó, passando do espaço da minha parede, né, do vão que eu deixei ali para encaixar ela. Então como é que a gente faz? Se eu pegar aqui, ó, a ferramenta escala, que é essa daqui, ou apertar o S, lembra que ele vai colocar vários pontinhos, né? E eu consigo pegar um pontinho e esticar aqui, ó, por exemplo, até o ponto que eu quero. Tá bom? Então se eu clicar nesse pontinho aqui também eu consigo trazer até aqui. Esses pontinhos aqui vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado também, porque eles jogam o seu objeto para frente, olha. Então ele tanto vai na altura, quanto vai na espessura dos seus objetos. Então leve ele aí até, ó, até certinho a linha, o ponto de referência da linha, tá? Que ele vai encaixar ali bem para você. Se por acaso essa porta fosse menor, deixei ela aqui bem menor, olha, certo? Como é que eu faço para encaixar ela aqui? Mesma coisa. Vou lá, clico na ferramenta escala, e aí como eu consigo enxergar esse pontinho do meio, eu dou preferência para pegar por ele, tá? Porque esse pontinho da frente que a gente tinha pegado, lembra que mexe também com a espessura. Já esse pontinho do meio, ele não vai mexer com a espessura, ele vai mexer apenas com a largura, olha. Então você tem um pouco mais de tranquilidade de usar essa ferramenta. A mesma coisa aqui em cima, ó. Se eu pegar nesse da frente ele vai mexer com a espessura, então eu costumo pegar do meio, que eu consigo levar até um pontinho de referência, sem que ele mexa com a espessura ali e deforme a minha porta. Então vamos pegar lá mais uma janela, só para fazer mais uma vez aí eu mostrar alguns truquezinhos para vocês. Venho aqui em janela, 3D White House, digita lá janela. Você pode digitar janela de madeira, enfim, o que você quiser trazer, tá? Então vou trazer, por exemplo, essa daqui, ó. Vou lá, clico nela. Vou clicar aqui, ó, para baixar. E vou colocar não para eu poder salvar no meu computador. Vou lá naquela pastinha que eu criei e vou salvar lá. Se eu quiser dar um outro nome para esse arquivo, eu poderia renomear aqui também, por exemplo, janela de madeira, né? E salvar ele aí. Pronto. Vou fechar aqui o 3D White House. E como que eu faço para trazer para cá, sem ser por essa opção de arquivo, importar? Se eu minimizar aqui o SketchUp, lá naquela pastinha que eu criei, ó, portas e janelas, os dois arquivos vão estar aqui, né? A porta que eu trouxe e a janela de madeira. Se eu deixar o mouse pressionado aqui e arrastar lá para o meu SketchUp, olha só, eu consigo levar ele para lá. Só arrastando da pasta que eu tenho para dentro do SketchUp. Essa é uma coisa simples que muita gente também não sabe que dá para fazer. Então, por exemplo, ó, se eu quiser deixar minha tela menorzinha aqui, ó, vou lá no meu arquivinho aqui, ó, e vou arrastar, por exemplo, a porta para cá, ó, para o meu SketchUp. Eu consigo abrir as pastas que eu tenho lá e ficar puxando vegetação, ficar puxando portas, janelas e tudo que eu vou usar no meu espaço. Se eu já tiver ali, por exemplo, uma biblioteca própria de coisas que eu baixei da internet, tá? Então, monte a sua biblioteca. Escolha muito bem as vegetações ali pela quantidade de polígonos que o seu computador aguenta. Vai salvando ali as suas pastas de arbustos, árvores, sei lá, enfim. Tudo que você achar interessante, vai salvando no seu computador, que depois se torna muito mais prático de você abrir a pasta e ficar arrastando ali tudo que você vai usar no seu modelo. Fica realmente muito interessante de trabalhar dessa forma, tá bom? Então, minha gente, lembrando que eu preciso girar essa janela, posso selecionar ela, pegar a ferramenta mover, dou um cliquezinho lá no sinal de mais, e ó, giro lá, até o pontinho que eu quero. Tá legal? Depois disso, eu vou lá, pego numa quininha, encaixo lá onde eu quero, ó, tal, quina com quina, e aí eu posso pegar a ferramenta escala e esticar isso daqui pra encaixar no espaço que eu quero certinho ali, tá? Isso aqui, você treinando algumas vezes, você já pega a prática. Como que a gente faz pra espelhar o sentido dessa porta? Se eu clicar com o botão direito, eu vou ver que eu tenho a opção de virar, ó, ou se o seu SketchUp estiver em inglês, vai estar escrito flip, tá? E aí você vem aqui, por exemplo, e clica lá, ó, direção do eixo vermelho, tá bom? Ele vai inverter o sentido no eixo vermelho. Se você se confundir em qual o eixo que você tem que virar, teste um, se não for o vermelho, vai ser o verde, tá? O azul é mais difícil de ser, por quê? Se eu clicar com o botão direito, virar, e eixo azul, olha o que vai acontecer, ele vai virar minha porta de ponta cabeça, porque o eixo azul é o eixo de altura do SketchUp, então tudo que estiver embaixo, ele vai jogar pra cima, ele vai inverter a peça, deixar ela de ponta cabeça, tá? Legal, então sintam-se à vontade pra espalhar aí as portas que vocês querem, as janelas que vocês querem, pode digitar lá fechamento de vidro, ou se digitar em inglês também, você vai achar um monte de coisa interessante. Gente, relembrando uma ferramenta que a gente usou lá na parte de fazer escadas, eu vou selecionar minha janela aqui, vou pegar a ferramenta mover, e vou apertar o Ctrl, pra que ele fique com aquele sinalzinho demais, lembra que quando está com um sinalzinho demais, se eu clicar na minha janela aqui, eu vou copiar a partir do ponto que eu peguei, e aí eu posso deixar nesse cantinho aqui. Então, pegou a ferramenta mover, apertou o Ctrl, ele vira a ferramenta copiar, e eu posso copiar portas de janelas pra espalhar no meu espaço, portas de janelas que eu já tenha aí no meu modelo. Gente, eu sei que o nosso intuito aqui com esse projeto é até mais mostrar a parte de paisagismo, então a casa simplesmente vai ser uma casca ali, pra poder fazer um ornamento ali com o nosso projeto, dar um fundo pra ele. A gente vai focar principalmente na parte externa, onde a gente vai trabalhar aí a parte de jardim. Mas toda casa tem que ter um telhado, porque senão fica estranho, você vai ver uma parede só. Então vou ensinar vocês aqui duas formas de fazer telhado, existem várias, tá? Existem como você fazer realmente as madeiras do telhado, a parte de construção dele, mas eu vou ensinar as duas formas, que são as formas mais práticas. A primeira delas, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que contornar toda essa casa aqui, com lápis, tá? Então eu vou lá contornando. Se quiser usar a ferramenta retângulo, também dá pra usar, tá? Depois eu mostro aqui pra vocês como faz esse contorno com ela. Então vou lá contornando. Sempre pela parte de fora, tá? As linhas de fora. Quando eu finalizar esse contorno, vocês vão ver que ele vai criar essa facezinha em cima, tá bom? E com essa facezinha a gente consegue criar aí os telhados. Primeiro eu vou mostrar pra vocês uma forma, que a gente vai ter que entrar lá na internet, tá? E vamos entrar lá na página do professor Ronaldo Luíde, tá? Essa página aqui, ó, professor Ronaldo Luíde. Vamos lá nas fotos. E vamos vir aqui, ó, no álbum de fotos dos arquivos de aula do curso gratuito de paisagismo com SketchUp. Um dessas imagens aqui que vocês abrirem, vai estar escrito aqui, ó, 1001 Bit Tools. Tá? Esse é um plugin. O que é um plugin? É um programa que você clica pra instalar, e ele vai aparecer uma nova barra de ferramentas lá dentro do SketchUp, com mais funções, né? Amplia a gama de possibilidades que o SketchUp pode fazer. Na descrição dessa imagem, ó, plugin 1001 Bit Tools, link para baixar. Pode clicar aqui, tá? E ele vai direcionar aqui uma página pra vocês poderem baixar. Nem cliquem nessas pastinhas, tá? Venham aqui direto, ó, nessa setinha, que é o download aqui em cima, ó, e cliquem lá. Aí ele vai baixar aqui, ó, 1001 Bit Tools, tá? Geralmente ele vai ali pra pasta de downloads, ou pasta de transferência. Como a gente faz, então, pra instalar esse plugin lá no SketchUp? Vamos pra lá. Vou abrir aqui o SketchUp, tá? Primeiro eu vou mostrar nessa opção aqui, que é o SketchUp 2017, e depois eu vou mostrar no SketchUp 2016. No SketchUp 2017, você vem aqui em janela, e vem aqui, ó, nessa opção, que é o quê? Gerenciador de extensões. Uma vez que você abriu isso daqui, você pode vir nessa opção vermelhinha aqui, ó, instalar extensão, e procurar aí, ó, na sua pasta, ó, no seu computador a pasta de downloads. Então tá ali, ó, 1001 Bit Tools, e eu coloco ali, abrir. Pronto, gente. Ele já instalou aí essa extensão, esse pluginzinho, que vai possibilitar a gente fazer mais coisas com o SketchUp. Eu vou fechar aqui nesse X, e vou mostrar pra vocês como faz isso lá no SketchUp 2016. Vou abrir ele aqui, ó, SketchUp 2016, ó, aqui em cima. Nós vamos aqui em janela, e nós vamos aqui em preferências, tá? Pra quem usa o Mac, essa preferências vai tá lá no nomezinho do SketchUp aqui no canto, tá? Pra quem usa o Windows aqui como o meu, vem aqui em janela, está aqui, ó, preferências. Preferências, eu clico aqui, ó, em extensões, ó, que é essa opção que já tá marcada aqui pra mim, e venho aqui embaixo em instalar extensão. Aí eu vou lá, procuro a pasta que eu fiz o download, escolho o arquivo, abrir, pronto, já instalou ali pra mim. Às vezes, essa barra de ferramentas já abre direto ali pra você, e às vezes não, como é o meu caso aqui, ó. Não apareceu nada de diferente aqui pra mim no SketchUp, né? Então, eu venho aqui, ó, em visualizar, barra de ferramentas, e a primeira opção que eu tenho é essa daqui, ó, 1.000 e 1 Bit Tools, que eu vou clicar, ele vai aparecer aqui pra gente. Deixa eu fechar, tá? No nosso curso básico, a gente vai explorar apenas uma ferramenta dessas aqui, que é a ferramenta de fazer telhados, que é essa última ferramenta que eu tenho aqui. Como é que se faz telhado com essa ferramenta? Primeiro, eu tenho que dar um clique nessa facezinha aqui que a gente criou, e clico aqui, ó, nessa opção de telhadinho, que é a última. Aí ele vai falar pra mim, ó, aqui é a inclinação em graus, e aqui é o quanto que você quer que esse telhado saia mais da casa. Não sei como que é o nome desse elemento, né? Mas, o quanto você quer que ele saia da parede da sua casa ali pra fazer uma coberturinha. Então, no meu caso aqui, eu vou deixar ali 70 centímetros, do jeito que tá, e vou clicar ali em criar. Pronto. Olha só, gente. Vou até fechar essa ferramenta aqui, ó. Deem uma olhada que legal. Então, vamos clicar nesse telhadinho aqui, apagar, tá? Vou mostrar aqui pra vocês também como a gente faria esse contorno da casa aqui com a ferramenta retângulo. Deixa eu apagar aqui só pra mostrar pra vocês. Com a ferramenta retângulo, a gente poderia pegar ela lá, clicar na quina de fora aqui, e lá na outra quina de fora aqui. Certo? E depois a gente poderia contornar com retângulo também aqui, ó, nos espaços onde a gente não quer que tenha o nosso telhado, por exemplo, esse e esse. Certo? Depois a gente poderia apagar essas duas partes, inclusive apagar essas linhas também que a gente não vai precisar, e pronto, ali já tem o nosso contorno. Sinta-se à vontade pra usar a ferramenta linha ou a ferramenta retângulo. Então, como a gente continua daqui? Vamos pegar lá a nossa ferramenta empurrar e puxar, vamos dar um clique aqui e subir uma espessurinha de 0,20 aí pra fazer essa laje, né? Depois a gente pode pegar aqui a ferramenta equidistância, ou offset, né, em inglês, e fazer essas bordinhas aí de 0,15, enter. Depois você pode puxar essa borda aí com 0,70 pra gente fazer essas paredinhas, essas moretinhas que tem aí. Agora vamos fazer aquela parte coberta, tá? Pra gente fazer essa parte coberta, a gente pega a ferramenta fita métrica ou aperta o T, que ela já vem direto, trago aqui pra cima com 0,15 e traço aí, ó, uma linha nesse pedaço aqui até esse. E posso fazer a mesma coisa desse lado, ó. Clico nesse cantinho e levo até esse cantinho aqui. Pronto. Aí a gente pode puxar isso daqui, vamos puxar aí com 2 metros, 2, enter. Então pega lá a ferramenta e empurrar, puxar, e puxa esses dois aí com 2 metros, enter, tá? Pronto, a gente já tem aí o nosso telhadinho. Lembrando que sempre que a gente finaliza uma parte do nosso projeto que a gente talvez queira tirar, né, em algum momento pra poder ver ali a nossa casa por dentro, o ideal é que essa parte seja uma parte separada, ou seja, um grupo separado de todo o resto. Uma peça do nosso Lego que a gente consegue desmontar. Então vamos lá, dê três cliques com a setinha de seleção, botão direito e cria um grupo, ó. Pronto. A gente já tem isso aí separado na hora que a gente quiser tirar. Então pra finalizar nossa aula nós vamos fazer aqui uma espécie de pergolado na parede, tá? onde você vai usar a ferramenta de cópias múltiplas. Vamos lá. Primeiro de tudo você vai ter que aproximar bastante dessa área aqui onde a gente vai desenhar um retângulozinho, tá? Um quadradinho ali. Tragam uma fita métrica daqui pra cá, ó. 0,15. Peguem lá a ferramenta retângulo e façam um retângulo aí nesse pedacinho, tá bom? Depois de fazer esse retângulo você pode puxar com a ferramenta empurrar, puxar até chegar no ponto de referência do outro lado, ó. Um pontinho ali. E clico. Depois que a gente criou uma peça desse pergolado vamos criar um componente dela, tá? Então dê três cliques botão direito e vem aqui, ó. Em criar componente. Tá? E clique ali em criar. Nem precisa dar nome, tá? Agora como que a gente faz pra distribuir essas peças e mantendo um espaço igual entre elas? Vamos lá que eu vou mostrar uma forma muito interessante. Primeiro de tudo o ideal é que a gente veja ali a nossa peça e o ponto final onde a gente vai levar ela, tá? Vamos pegar lá a ferramenta mover e apertar a tecla CTRL pra ficar com o sinalzinho de mais o sinalzinho da cópia. Clico lá nesse pontinho de baixo que é o ponto que vai coincidir com esse daqui, ó. E trago até ele e clico. Uma vez que eu copiei uma peça lá pro ponto final dela eu consigo dividir esse espaço interno que tem entre elas por várias cópias. Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês como faz. A partir do momento que eu cliquei ali na minha peça deixei ela lá no ponto final eu não posso sair da ferramenta eu não posso clicar em nada. Eu tenho que clicar simplesmente barra do meu teclado e digitar lá a quantidade de peças que eu quero que tenha aí por exemplo 5, ENTER então barra 5, ENTER ele vai colocar lá 5 peças pra mim tá bom? Então tirando essa primeira que já existia ele colocou ali mais 5 peças pra mim tá bom? Então vamos lá fazer mais uma vez deixa eu voltar aqui vou selecionar essa minha peça do pergolado pego a ferramenta mover e aperto CTRL clico nessa quininha afasto e levo a cópia até esta quininha aqui e clico. uma vez que eu cliquei digito barra 5, ENTER ele vai dividir os espaços internos por 5 cópias essa função da ferramenta mover é bem legal mas ela é bem metódica se você não fez o passo a passo certinho de copiar clicar no ponto final colocar o barra a quantidade numérica que você quer e dar o ENTER ele acaba não fazendo tá? Então treinem essa ferramenta façam aí 5, 10 vezes até gravar e não se preocupe que a gente vai usar ela mais algumas vezes aqui no nosso curso para colocar vegetações ou para fazer um painel ripado a gente vai fazer um deckzinho aqui também trabalhar a parte externa da nossa casa tá bom? a gente ainda tem muita coisa legal para ver nesse nosso curso básico a gente tem ainda umas cerca de 3 aulas ainda para fazer 3 ou 4 aulas tá? e também eu queria falar uma novidade aqui para vocês que muita gente veio me pedir um curso completo um curso que aborde desde renderização onde você deixa o seu desenho do SketchUp parecendo uma foto para vender para cliente e também a parte de como levar o SketchUp para uma folha de impressão onde você coloca o seu carimbo a sua marca d'água o seu logotipo a legenda de vegetação que você está usando que vai te auxiliar toda na parte de implantação que você vai fazer ali do espaço uma parte do nosso curso vai ser fundamentada em pegar imagens do Pinterest e discutir quais são as mais legais para a gente representar no 3D então a gente vai escolher aquelas imagens mais fantásticas que tem coisas interessantes que talvez vocês quisessem apresentar num projeto pegar aquelas referências de imagem e desenhar exatamente o que tem ali para vocês verem como faz aquele projeto como se desenha aquilo no SketchUp então toda a parte de modelagem de desenho a gente vai explorar muito eu vou mostrar muito a fundo todos os plugins que a gente tem para paisagismo nós também vamos desenhar algumas coisas bem interessantes como por exemplo um laguinho uma piscina natural feita com pedras enfim nós vamos explorar muito a parte de desenho como colocar isso tudo num papel nós vamos também explorar muito a parte de renderização aquela parte de a gente deixar o nosso desenho realmente impressionante para vender para colocar no portfólio para as pessoas comentarem espalharem o que a gente está criando pelas redes pela internet dentro da parte de renderização nós vamos ver dois softwares muito bons um deles é impressionante a qualidade de imagem que a gente consegue chegar que chama-se V-Ray e o outro software que a gente vai trabalhar também chama-se Enscape que é um que eu mostrei para vocês que é um software realmente muito 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 prático para fazer com que o SketchUp pareça uma foto além de ser muito prático a gente consegue fazer coisas muito rápidas com ele cerca de 30 segundos a gente já tem uma imagem e é muito rápido também fazer um vídeo com ele você pode fazer um vídeo de uma pessoa andando dentro do seu projeto do SketchUp e não pense que isso é difícil não eu estou explorando esse software estudando esse Enscape e cada vez eu estou ficando mais familiarizado com ele entendendo que ele veio para quebrar alguns paradigmas no mundo digital para facilitar deixar muito mais prático essa parte de deixar o desenho do SketchUp fotorealístico com ele a gente pega tudo que desenhou no SketchUp e cerca de 30 segundos a gente consegue deixar aparecendo uma foto então gente esse curso completo eu já vou falar mais para vocês nas próximas aulas vocês vão ver que ele vai estar incrível e com preço muito acessível para quem está aqui no grupo a gente vai fazer um pré-lançamento para quem está aqui no grupo poder pagar por menos da metade do preço então já já eu falo para vocês então é isso aí minha gente a gente se vê nas próximas aulas qualquer dúvida que você tiver comentários qualquer coisa que surgir se gostou se não gostou da aula comente aí que eu vou responder tudo aí e a gente se vê logo logo tchau tchau gente